Desert Point é provavelmente a melhor onda da Indonésia e é considerada por muitos a melhor onda do planeta. O poder que aquela onda tem de dominar a tua cabeça é incrível. Eu passo boa parte do ano pegando boas ondas, pegando altas ondas, mas Desert Point nunca sai da minha cabeça. A gente tá aqui na ilha de Gililayar, fica a poucos minutos da onda de Desert Point. Eu já tinha passado aqui diversas vezes, sabia que era lindo, mas nunca tinha vindo aqui. O lugar é perfeito pra mergulho, a bancada de coral é linda. Funciona tanto pra iniciantes, pra família, criança, gente mais velha. Porque tem uma parte da bancada bem rasinha, próximo à ilha. E tem vários estabelecimentos que dão um curso de mergulho aqui. Então, ao mesmo tempo que tem uma galera mergulhando de snorkeling aqui perto da ilha, tem uma galera um pouquinho mais afastada, na parte mais profunda, fazendo o curso de mergulho com cilindro. Grower é relativamente uma onda nova. Há mais ou menos 10 anos atrás não se falava muito da onda do Grower. Existem relatos hoje de que alguns caras nas antigas já tinham surfado lá, mas esse movimento de todo o suelter, gente surfando, em matérias em revistas, em filmes, isso começou mais ou menos de uns 8 anos pra cá. Mas esse movimento de todo o suelter, sempre gente surfando, e matérias em filmes, em revistas, começou de uns 8 a 10 anos pra cá, com uma galera do Brasil mesmo. As condições pra quebrar a onda do Grower são basicamente as mesmas pra quebrar a onda do ponte, só que lá a onda quebra em proporções muito maiores. De uma maneira geral, funciona melhor na maré seca também, mas ultimamente eu tenho feito boas sessões de surf no Grower com maré média secando. Tchau, 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 tchau. Ela é uma onda que varia dependendo da direção da ondulação. Se a ondulação tem mais influência de sul, ela é uma onda um pouco mais lenta, no sentido de não ser aquele tubo corrido de um placão. E se ela tem mais influência de oeste, aí ela sim é aquela onda mais rápida, que corre muito rápido na bancada, um placão que você tem que apostar corrida com a onda. E se ela tiver mais influência de oeste, ela é uma onda mais rápida, é um tubo mais intenso, um placão que quebra mesmo. Apesar de ser uma onda que já é conhecida hoje em dia, o Grower não é uma onda craudeada, justamente porque ela exige um nível técnico bem mais alto. Ela é uma onda que é bem maior e também quebra numa bancada muito rasa, e o final dela muitas vezes é imprevisível, porque você não sabe se você vai sair ou se você vai ficar dentro do tubo. E na maré seca fica bem maneiro, o acesso é bem mais fácil quando a maré está seca também, e normalmente a galera que vai com namorada, esposa, família, acaba sempre indo lá, porque o lugar é muito bonito, tem vários peixinhos na piscina, você contempla o pôr do sol dali, então vale a pena esse rolé no final do dia, final de tarde principalmente, o visual é bem bacana, e acaba que todo o sol a galera pelo menos uma vez vai até lá as piscininhas para ver o pôr do sol e contemplar a natureza de Desert Point. Então o desert é isso, é um lugar simples, isolado de tudo, onde você só está consumindo o que é necessário para você, sentado na beira da praia, esperando a maré certa, para ver quebrando na tua frente a melhor onda do mundo. Tchau! 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 Tchau!